Pensou em comprar casas, terrenos e chácaras em Conceição do Jacuípe? Pensou em Lelinho Imóveis, que há mais de 20 anos vem realizando o sonho da casa própria aqui em Conceição do Jacuípe? Não é isso, Lelinho? Passa o seu contato. 91616730, repetindo, 91616730, repetindo, 916730. Lelinho Imóveis, a imobiliária de todos os conjacuipenses. Subiu a pressão, chama ele, chama a Gene, se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax, chama ele Genefax, fala Genefax! 3, 2, 1. Agora eu estou aqui na casa da mãe de João Inocência, dona Neuza de Oliveira Souza. Dona Neuza, como é que perdeu um filho tão cedo, na flor da idade, de uma forma tão cruel? Eu não sei. Eu não sei não. A crueldade do mundo mesmo, né, mas... A senhora sabia, assim? A senhora sabia que ele estava sendo ameaçado por esse rapaz? Não, ele nunca tinha comentado, não. E como era a convivência dele aqui com a senhora, com todo mundo aqui? É bem normal. Ele é um excelente menino. Não era uma pessoa assim, essas brutalidades do mundo, era uma pessoa normal. Dizia sempre que ia visitar essa pessoa, ia, vinha, mas só que infelizmente sábado ele foi e não voltou. Agora eu estou com o pai, né, de João Inocêncio, seu Narciso, seu Narciso e aí, seu Narciso. Como você está vendo essa situação toda? Já caiu a ficha realmente do que realmente aconteceu? Não, cair a ficha nunca vai cair, né, porque sempre eu vou estar em casa vendo todos aquilo que ele tinha, os pertences dele, entendeu? O quarto, a cama. Então, eu sempre vou esperar as guardas da moto chegando em casa e que eu nunca vou ver. Então, a ficha nunca vai cair, entendeu? Quem tem um filho e quem é pai vai saber a dor que eu estou sentindo nesse momento, o que é que eu estou passando. Porque não foi uma morte qualquer, foi uma morte brutal, entendeu? Foi um monstro que matou o meu filho. Então, é isso que eu estou sentindo agora nesse momento, como um pai. E eu acho que todos os pais devem estar sentindo isso, o que eu estou passando, né? Aquelas pessoas que têm coração e sentimento. E o senhor acha que as informações que chegaram, estão chegando até o senhor, que está na imprensa aí, que o advogado, ele falou, são realmente verdadeiras? É, as conversas do advogado, eu não estou chamando o advogado de mentiroso, entendeu? Mas ele está omitindo algumas coisas. Porque o que ela falou comigo de frente na delegacia, o que ela prestou lá com a polícia civil, não foi isso que o advogado está falando na imprensa. Que ela disse que tinha seis meses de separada do ex-marido dela, tinha conhecido meu filho num passeio de praia, e que desse passeio de praia fez uma amizade, e dessa amizade se transformou em um caso amoroso, que já tinha três meses, que estava com ele, e aqui em casa ela vinha muitas vezes, inclusive trouxe a filha dela aqui para casa, ficou aqui com ela, eles saíram, foram passear aí na rua, na cidade, no circo e tal, e depois voltaram, tudo bem. E ele, ele na sexta-feira estava aqui em casa, comigo, aí estava brincando, aí falou assim comigo, amanhã é dia de aniversário, vai me dar o que de presente? E eu perguntei, quem é que está fazendo aniversário? É a sua namorada? Ele falou, não, é que eu estou fazendo três meses amanhã, que era no dia 28, estou fazendo três meses, mas como, realmente, não é no dia 28, é no dia 29, mas como não tem 29 esse mês, é no dia 28, a gente está fazendo três meses de namoro, como é que o advogado vem dizer que tem dois meses? Aí fica difícil, né advogado? Eu queria que ele entendesse, que eu acho que ele é pai também, e ele devia entender que alguma coisa está errada, tem alguma coisa sinceramente errada. Eu quero que a família, a partir de agora, qual as providências que vocês estão tomando? Não, essas providências aí agora vai ficar por conta da justiça, eu não posso fazer nada, quem tem que encaminhar tudo, diante de tudo, é a justiça, porque está aí na mão da justiça, vamos aguardar, esperar, porque ver o que é que ela pode fazer, por mim, e por todos que estão dependendo da justiça. O senhor desconfiava de alguma coisa, seu filho ter passado por isso, estar sentindo ameaçado, ele alegou ontem, a nossa equipe de reportagem, que o seu filho, e com alguns amigos, ameaçava ele, estava ameaçando ele de morte, o senhor acredita nisso? É ele identificar quem é esses amigos, entendeu? Dar a característica desses amigos, e chegar a ter o conhecimento da justiça, para ver se isso foi verdade, é o que eu tenho para dizer, porque praticamente aqui dentro de casa, ele nunca me falou, nunca comentou, que foi ameaçado por ninguém, e se teve ameaça, por que sumiu o celular dele? Que hoje tudo fica no celular, fica no negócio de WhatsApp, internet, ele tinha tudo, e por que sumiu o celular? O celular, e a moto também não foi encontrada ainda, né? É, moto, foi moto, celular, os documentos pessoais, o cartão de banco, tudo foi sumido, e até hoje, até que foi tão bárbaro, que nem a roupa do corpo dele estava, entendeu? Então, fica difícil entender uma coisa dessa. Dá para perdoar? Rapaz, quem perdoa é Deus, entendeu? Eu não tenho, eu sou ser humano, agora, o que eu lhe digo é o seguinte, não vou chegar para dizer assim, vou fazer justiça com minhas próprias mãos, agora eu entrego a ele e a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo pode resolver o problema dele, e a justiça aí da terra que está aí, para resolver o problema dele e o meu, entendeu? Em primeiro lugar, a justiça aqui, e Deus que está lá em cima, que é quem resolve tudo. O senhor acredita que ele, como falou que está arrependido, o senhor acredita nesse arrependimento? Rapaz, ele para ser arrependido, ele pensava, repensava, e tornava a pensar de novo, porque ele tem uma filha de 13 anos, e acho que outra de 7 anos, que eu soube, inclusive a de 13 anos esteve aqui, então, ele é um homem maduro, eu soube que ele tem, acho que é 35 anos, ele é um homem maduro, então pronto, 36 anos, já um ano a mais do que eu sei, entendeu? Então, é um cara experiente da vida, ele sabe as coisas da vida, e o menino tinha 19 anos, praticamente, e nunca namorou com ninguém, não tinha namorada, não era um cara bagunceiro, não tinha bagunça com ele, era um cara que só vivia dentro de casa, deitado, quando não estava no trabalho, estava em casa, na cama dele, deitado, assistindo desenho, era assistindo vídeo de chave, aquele Dragon Ball Z, era essas coisas, o passatempo dele, e no celular dele, entendeu? Então, não tinha esse negócio de, de estar em rua, ninguém nunca viu, ele na rua, você pode entrevistar qualquer uma pessoa aí, amigo, amigo meu, qualquer um, porque, eu acho que ontem, quem estava no sepultamento ontem, acho que viu, o, as pessoas que estavam de meu lado, e até hoje, o povo que vem aqui na minha casa, a população inteira de meu lado, porque sabe que meus dois filhos, é, uns meninos de ouro, não foi um vagabundo, porque se fosse um vagabundo, fosse um menino vagabundo, é, um menino que usasse droga, andasse bebendo, andasse brigando, isso e aquilo, eu sendo o pai, eu era o primeiro a reconhecer e saber, entendeu? Porque às vezes, as pessoas falam, lá, os pais são os últimos que sabem, às vezes os pais sabem, e ficam quietos, para dizer que eles são os últimos que sabem, para poder, que pai é pai, entendeu? Mas eu não, eu sou pai, não sou padrasto, não, jamais eu vou acobertar o erro, se meu filho fosse errado, eu estava aqui para dizer, meu filho foi errado, aconteceu isso com meu filho, porque ele era errado, mas eu tenho certeza, absolutamente, o que eu estou dizendo aqui, que meu filho, não, não tinha erro nenhum, porque eu tenho com que provar isso. Loneu, se ele estivesse aqui, nessa câmera aqui, olhando a senhora, essa pessoa que tirou a vida do seu filho, tão bruscamente, o que a senhora falaria para ele? Que a justiça vai tardar, mas não vai falhar não, se a da terra não cuidar dele, a de Deus vai cuidar. A mesma pergunta que eu fiz a sua esposa, eu vou fazer o senhor, se ele estivesse aqui, ouvindo a gente, ou as pessoas que gostam dele, e que hoje defendem ele, o que o senhor tinha a falar para essas pessoas? Para quem? Para as pessoas que estão defendendo, a pessoa que tirou a vida do seu filho. Olha, eu acho que, que nesse caso, nesse caso, o cara que tem uma opinião, a dar, para um cara que tira uma vida de um ser humano, ele sendo, ele quem for, um vagabundo, sendo de um vagabundo, a um cidadão de bem, que nem meu filho, eu acho que o cara, não tem noção do que é que ele está falando, porque quem tem noção, que quem deu a vida foi quem? Foi Jesus Cristo, quem tem oportunidade, de definir o que vai fazer com a vida do cidadão, eu acho que é Jesus Cristo, não é qualquer um não, eu acho meio difícil, o cara ficar do lado de um criminoso, sabendo o que ele fez, e, eu acho que agora, numa entrevista dessa, alguém vai entender, o que é que eu estou falando, sobre o meu filho, eu não estou aqui para gabar o meu filho, porque morreu não, porque foi morto assim não, entendeu? Eu sempre gabei meu filho, o meu patrão, eu sempre falei isso com o meu patrão, com meus amigos, dentro da empresa, a gente conversava, amigos que têm filho, eu conversava sobre o meu filho, e o meu patrão, a secretária dele, que é a irmã dele, entendeu? Ficou estarrecida, por saber de uma coisa dessa, porque, no dia 19, que meu filho entrou na empresa, no dia 19, de fevereiro, a amizade foi tão grande, que ele fez, em tão poucos minutos, de empresa, que todo mundo, ficou parado, com a pessoa, que, no momento que, começaram a conversar com ele, já botou, colocou logo um apelido nele, John John, entendeu? Chamava ele lá dentro, de John John, da amizade que ele fez, no momento, a pessoa que ele foi, naquele momento, a pessoa que ele era, eu acho difícil, uma pessoa, não acreditar em um pai, entendeu? Acreditar em um bandido, porque, apesar de tudo, o vagabundo, também é um pai, que tem dois filhos, que nem eu tenho, a diferença dos filhos dele, que é feminino, o meu filho, é masculino, só a diferença que tem, mas é dois filhos, eu acho que ele ama, do mesmo jeito que ele ama, os filhos dele, eu amo meus filhos, entendeu? Se eu não amasse meu filho, eu não estava aqui, dando essa entrevista, e não estava aqui, falando isso com vocês, aqui agora, nesse momento. A gente teve com o assassino, ontem, fazendo uma reportagem, e ele, se desarrependido, que estava muito acalorado, que foi no calor da emoção, a senhora acha que foi isso? Não, eu acho que foi, perversidade mesmo, a humanidade, essas coisas todas, tudo de ruim, deve ter sido, porque eu não sei, eu não sei se ele já tinha visto, meu filho antes, se ele já tinha dito, algumas coisas a ele, aí eu não sei, mas, deve ter sido uma idade mesmo. A senhora nunca desconfiou, que, desse relacionamento, poderia ter essa tragédia toda? Ih, nunca desconfiei, não. A senhora ficou aliviada, sabendo que se entregou, que está presa? É, é melhor assim, né, e Deus, ajuda que ele permaneça lá, preso, muito tempo. O advogado, ele alegou que ele é um homem de bem, que ele é... Ele é um advogado, advogado sempre, e esses tipos de advogado, sempre é, é para isso mesmo, é para acobertar essas coisas. Eu acho, né, não sei se é. E agora, como fica a senhora, sem seu filho, tão jovem? Eu não sei, até quando é que eu vou acostumar, não, quando é que eu vou, esquecer nunca, não vou esquecer nunca. Mas, vou tentar conviver sem ele, perto de mim. Deus, a gente não vai tentar mais, né, eu quero agradecer a senhora, né, trazer aqui nossos pêsames, de tudo que aconteceu com a senhora, que vai passar, vai demorar, mas vai passar, infelizmente, a perda de um filho é difícil, mas eu agradeço a senhora pela oportunidade da gente de entrevistar, viu, e que, a gente tinha que ouvir a senhora, porque é a verdade dos fatos, né, que eles já falaram, e a gente tinha que vir aqui, ouvir também, o lado da família, que é o outro lado. É isso aí, isso é para falar a verdade, é só chamar a Genefax.